Assinar é a opção que apresenta uma frase que pode estar inserida entre os textos classificados como injuntivos. Então, injuntivo é aquele texto que orienta uma ação, beleza? Então, ele fala diretamente com o interlocutor, tá legal? Então, é natural você observar, perceber interlocutor, perceber um texto, perceber um verbo no imperativo, tá? Perceber, de repente, o chamado, o vocativo, pode acontecer, tá? O emprego do pronome você, e assim por diante. Vamos lá. Cuide dos anúncios, pois o dinheiro cuida de si mesmo. Ei, você, cuide dos anúncios, pois que o dinheiro cuida de si mesmo. Olha só que interessante aqui. A gente fala na aula de orações coordenadas que, após o imperativo, a gente suaviza o imperativo, né, pra ele não soar como ordem, a gente ameniza essa ordem, entrando agora como um conselho, por conta da oração coordenada, sindética e explicativa que aqui está. Exatamente isso acontece aqui na aula de gêneros textuais, né? Então, aqui a gente percebe uma orientação. É um texto injuntivo. Ei, você, cuide dos anúncios. Fala direta com o interlocutor. Alternativa B. Vendeu a empresa, deixou de ser rico, agora só tem dinheiro. Olha, vendeu a empresa, deixou de ser rico, agora só tem dinheiro. Não tem tanta preocupação assim, né? Olha só, nós temos aqui, ó, vendeu, deixou, agora... Nós temos uma evolução temporal, ó, um trecho narrativo. Férias escolares são o prenúncio de demissão. Então, aqui eu tenho uma declaração, concorda comigo? É uma declaração. Férias escolares são o prenúncio de demissão. Só que essa declaração aqui, eu posso entender como um julgamento do autor. Ele entende que as férias escolares são o prenúncio de demissão. Então, aqui há uma consideração dele, o julgamento dele. Há um modalizador aqui. É um texto argumentativo, né? Letra D. Na origem de toda riqueza, há coisas que fazem tremer. Na origem de toda riqueza, há coisas que fazem tremer. Eu posso entender isso aqui como um texto argumentativo, né? Na origem de toda riqueza, ele tira ali uma opinião. Há coisas que fazem tremer. Há problemas, há situações. O comércio é a escola do ludíbrio. Também posso entender aqui um argumento. Posso entender aqui como um posicionamento. É a escola do ludíbrio, ok? Então, é texto argumentativo. Alternativa A é que a gente marca. Tudo bem?